No José Gomes da Costa, tem sido assim em todos os jogos. Bola rolando! Vamos para os primeiros 45 minutos. Quem dá o pontapé inicial é a equipe mandante do jogo, o Muricy. Sai trabalhando na defesa, quem fica com ela é o Beto. Movimenta na ponta esquerda. Segura. Olha o Beto, o ataque é bom do Hulk. Joga mais atrás. Vai fazer o levantamento, chega na marcação. Matheus Sabiá na dividida. Sai da falta. Manda seguir o lance e o Iobol na parada. Vai autorizar o árbitro Yomar Santana. No gol tem Iron. Quem vem na bola parada? Vê o Pepeto, com fé no pé. Bateu para o gol, para fora! Incrível onde essa bola passou. De onde é que vem o chute ali? Tem problema para o Iron. O Beto faz aquele famoso quatro passos para trás. Mão na cintura, fica meio que de lado ali. Bola que pode vir no canto do goleiro, no lado oposto. Complica muito para a vida do goleiro. Autoriza o Yomar Santana. Concentrado, com fé no pé. Bateu! Na trave, olha a sobra! Olha o Coruripa ainda. Eduardo jogou na área. Dinda afasta para o Muricy. Que cobrança de falta foi essa? Na bola, foi uma grande defesa. Não sei se no replay a gente consegue ver esse lance. Eu acho que o Iron deu uma tapinha na bola. Triscou. O jogador se contestar, reclamar. Então, o Yomar Santana passou ali para a galera um recado breve. Vem na bola parada o Wellington. Ele bateu, toca ali. O Wellington tocou ali na bochecha do lado de fora da rede do Muricy. E o Iron estava ali de olho, arregalados. Para. O ataque é bom. Bola com ele, com o Wellington. Fez o passe na frente. Olha o Coruripa e bola na área. E a Jean Anderson. Era o Jean Anderson. Ele fez o movimento, mas talvez ele tenha passado um pouquinho da linha da bola. Então, não fez aquele movimento para dentro, né? Para dentro, ele estava mais aberto. Então, pegou no bico da chuteira. Não conseguiu. No momento em que apita o Yomar Santana. Final de jogo no José Gomes da Costa. De zero para o Muricy. Zero para o Coruripa. Os jogadores do Muricy, né? Terminam ali alguns muito cansados.